Rodrigo tinha 45 anos de idade. Ele foi castigado por um tumor no rosto durante mais de 5 anos. A doença surgiu logo depois do casamento dele com a Fernanda Arcanjo, 6 anos atrás. Os dois não tiveram filhos. Otimista e cristão fervoroso, lutou bravamente contra o câncer. Manteve a mesma energia e entusiasmo que eram a sua marca registrada, mesmo nos momentos muito difíceis. Esteve hospitalizado várias vezes e saiu com o mesmo vigor. De alguns meses para cá, o estado de saúde dele piorou muito a ponto de não sair mais da cama. Muitas das ausências da Fernanda na bancada do Goiás Record foram para ficar ao lado dele. Na semana passada, ele próprio pediu para ser internado. Hoje, o guerreiro descansou. Por causa da pandemia, o velório e o sepultamento serão restritos à família.